Além de fazer muitas reflexões, eu tenho um sentimento de inconformismo dentro de mim por esse início de trabalho em termos de resultados. Algo que nunca me aconteceu em todos os clubes que eu passei, nunca houve uma sequência tão grande assim de resultados, ou melhor, da falta dos resultados em si. Mas alimento sempre dentro de mim essa força que eu preciso ter para buscar as soluções necessárias para voltarmos a vencer. Então, isso acaba trazendo um pouco mais de desgaste pelo fato de eu ser sempre o porta-voz, o comandante da equipe dentro do campo e responder por ela em todos os momentos. Tenho trabalhado muito, trabalhado demais para buscar essas alternativas, as soluções dentro do grupo que nós temos, no elenco dos jogadores. Não é um elenco tão vasto, não é um elenco tão grande assim. Mas vou continuar buscando as alternativas necessárias para voltar a vencer e sair de uma vez de todas dessa sequência tão ruim aí que incomoda a todos. Boa noite, dado. Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. E acredito que a falta de resultados, ela passa pela baixa eficiência do ataque. A equipe do Vila, nos últimos oito jogos, não marcou gol com bola rolando, só aquele de pênalti com o Arthur Rezende no empate com o Guarani. Hoje, 21 finalizações, apenas três no gol. Por que dessa baixa produtividade ofensiva no alvo? É questão da qualidade dos atletas? É questão da pressão interna que existe? É questão tática que não está encaixando? O que explica esses números ruins ofensivos do Vila? Bom, eu coloco todas as hipóteses sugeridas, eu coloco todas no pacote. Eu acho que tem um pouco de tudo, tem um pouco da ansiedade dos atletas, né? Em relação à tomada de decisão. Acho que em alguns momentos a gente acaba se precipitando um pouco. A questão tática influencia pelo fato de termos uma condição de levar o nosso adversário para o seu campo, de ter uma posse da bola no campo de adversário, faz com que a gente tenha que ultrapassar dez defensores para chegarmos ao gol adversário, né? E quase sempre a gente encontra uma barreira das finalizações que você citou, talvez você tenha percebido a quantidade de chutes bloqueados, né? A gente acaba tendo muitos chutes bloqueados. Tem uns jogadores que tem característica de chutes de fora, o Mateuzinho é um, o Arthur é o outro, mas acaba que quando tem muita gente atrás da linha da bola, a gente acaba tendo esses chutes bloqueados. Então talvez também exista esse contexto tático que influencie diretamente na quantidade de produção ofensiva, na quantidade de finalizações, mesmo assim com baixo ênfase, com baixo poderio em relação à efetividade e à finalização dentro do gol. Odato, boa noite. É o Pedro Henrique Tinho, da Band News FM. A gente não acompanha treino, mas a gente que vive o dia a dia do clube já há bastante tempo, a gente tem por informação que você realmente é um cara que está trabalhando muito, que tem buscado alternativa para corrigir alguns erros e fazer com que esse time volte a ganhar. Você disse que, na sua primeira resposta, que nunca viveu um jejum desse, que chega num clube e até agora não obteve nenhuma vitória. É claro que a gente vê, você está bastante incomodado com essa sequência ruim, toda vez tem que vir aqui e dar uma justificativa para o torcedor que hoje, de novo, teve um protesto um pouco de forma mais veemente. Eu queria saber de você qual é a cobrança que você está fazendo nesse grupo. O que você está falando para esses caras para dar uma resposta ali dentro de campo? E, se você me permite, dentro dessa sequência ruim, em algum momento você chegou a pensar em jogar a toalha? Bom, as condições, as cobranças, no meu modo de pensar, de entender, não dá para fazê-las de forma genérica. É necessário que a gente tenha, primeiro, o direcionamento das críticas e das cobranças que precisam ser feitas. Não é simplesmente chegar e dizer, tem jogador que precisa jogar mais, tem jogador que precisa correr mais, tem jogador que precisa... Não é tem jogador. É direcionar as cobranças específicas para funções específicas, para variáveis específicas do jogo. Diante de mim, eu posso falar abertamente aqui que, nesse grupo de jogadores que nós temos aqui, não tem vagabundo, não tem ninguém aqui de sacanagem. É um grupo extremamente comprometido, mas temos, sim, coisas a melhorar. Temos as condições técnicas específicas a serem melhoradas, temos a condição de tomada de decisões. E essas cobranças, elas são em cima disso, são mais específicas, mais direcionadas. Eu tenho pensado, passado muito tempo assistindo os jogos que a gente vem fazendo, revendo os jogos. Às vezes, eu vou buscar jogos dos nossos atletas em outras equipes, em outros lugares. Converso individualmente com esses jogadores para entender um pouco a cabeça. Eu tenho um atentado muito a essa condição humana dos atletas para fazer as cobranças mais efetivas. Tem jogadores que podem ser mais decisivos, estão sendo um pouco mais participativos, um pouco mais burocráticos. Em contrapartida, tem jogador que, às vezes, quer ser decisivo e acaba participando um pouco do jogo e tem características específicas de participação. Jamais vou chegar aqui e vou dizer que essa situação se atende a fulano, a ciclano, a beltrano. Isso aqui eu faço no meu ambiente interno. Eu vou no cara, eu aponto o que é que eu preciso desse jogador e, óbvio, que espero a resposta. Eu preciso esperar a resposta. Eu não posso cobrar e sacar o cara, que treinador é esse, que cobra o jogador e não dá a oportunidade de que ele faça coisa diferente no campo. Mas, obviamente, também entendo que, na condição que nós estamos tendo, eu não posso nem perder os jogadores que estão entrando. Hoje, nas trocas que foram feitas, eu acho que quatro jogadores entraram muito bem. E essas trocas fazem parte do cotidiano. Às vezes, não dá com o atleta, vamos fazer uma mexida no caldeirão, vamos colocar o outro. Mas eu precisava, inicialmente, fazer as cobranças e esperar a oportunidade do retorno. Então, essa é a condição específica, é direcionado, não é para, não vou, não é necessário, às vezes é necessário chegar chutando porta, chutando cadeira, xingando todo mundo, às vezes é necessário, mas não é o caso aqui do Vila. Não é o caso. Algum outro, talvez, com pouca experiência, acaba se desvirtuando um pouco do ambiente profissional de trabalho. A gente vai lá e pega, volta aqui, velho. Não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa de você aqui, precisa se dedicar um pouquinho mais, chega um pouquinho mais cedo, trabalha um pouquinho mais, treina um pouquinho mais e aí sendo bem específico em relação aos direcionamentos e não de forma genérica, não chegando aqui chutando porta e berrando. Repito, às vezes é necessário, mas não fiz aqui no Vila porque não entendia que era oportuno. Boa noite, Dado. Eu não pensei. Boa noite, Dado, Roberto Baroni, o Rádio Difusora. O Vila Nova, no primeiro tempo, não foi tão bem. O time, no segundo tempo, se acertou melhor. Tanto é que, no primeiro tempo, o Tony salvou o Vila em duas oportunidades, numa cobrança de falta. E, depois das suas alterações, o Vila pressionou mais. Errou menos passe. O Mateuzinho colocou uma bola na trave. O Diego Tavares quase marcou. E, com as entradas do João Lucas e o Pablo Roberto, o Vila melhorou muito. Isso te faz pensar em entrar com eles já para a partida contra o Criciúma? Me faz, sim. E eu concordo com o que você citou. Aquilo que eu estava tentando explicar antes. Talvez alguns questionem a escalação com tantos jogadores remanescentes. Mas, justamente, nesse contexto, eu tenho um grupo que não é tão grande assim. E ficar trocando toda hora, toda hora, toda hora, vai ter uma hora que eu não vou ter jogador para colocar. Porque todos eles tiveram uma oportunidade apenas e não foram tão bem. Eu acho que é, sim, um momento de a gente direcionar os olhares para aqueles que vêm entrando e que vieram nessa condição, evoluindo junto com a nossa equipe. Eu concordo com que a nossa equipe errou muitos passos no começo do primeiro tempo. Entregamos algumas bolsas para o adversário de forma até infantil, podemos dizer assim. A tensão também do jogo influenciou nesses erros. E os jogadores que entraram no segundo tempo entraram mais acesos, deram uma contribuição maior, fizeram com que a participação efetiva da nossa equipe crescesse, que nós crescêssemos no jogo. Criamos a melhor chance do jogo, a melhor chance da partida foi a nosso favor. Mas eu penso sim, vamos ter uma semana cheia aí para alinhar melhor as ideias, mas a perspectiva de trocas é muito mais próxima agora do que antes. Dado, Alex Rodrigues, da Rádio CBN. E eu lembro que na sua entrevista coletiva de apresentação, você falava que quando recebeu a proposta, deu uma olhada no elenco do Vila, alguns jogadores que você já conhecia e que tinha muita expectativa de que com o material que você tinha, era possível fazer uma grande Série B de campeonato brasileiro. Seis jogos depois, com quatro empates, duas derrotas, um gol marcado, 15 horas sem fazer um gol de bola rolando do Vila no campeonato, sua impressão, ela mudou ou é a mesma? A impressão, ela não mudou. O problema é que o contexto desse tempo inteiro de trabalho é que vem trazendo muito mais dificuldades do que eu esperava. E vou citar um dos contextos principais como a condição de troca sucessiva de atletas. Todo jogo eu perdia jogador nesse processo inteiro. No primeiro jogo, o Formiga saiu machucado. Depois eu não pude contar com o Alex. Aí depois o Alisson sentiu, eu tive que fazer uma troca. Na minha chegada, o Ralf não estava em condições de fazer 90 minutos. Hoje já traz uma outra condição. Então, no meio do percurso, aconteceram outras condições, outras variáveis que são naturais de uma competição longa, que não foram imaginadas antes. E eu tive que expor muito mais alguns atletas da entrada, que talvez não suportaram tanto as condições. O que eu posso afirmar hoje é que, naturalmente, as avaliações que são feitas nos sugerem que nós vamos buscar no mercado alguns jogadores a mais do que estávamos pensando antes. Esse é um ajuste de rotas que, naturalmente, precisa acontecer para uma equipe que hoje está brigando para não cair. Mas a impressão inicial é ela mesma. Ela mudou em cima do contexto das partidas e das dificuldades, muitas vezes, de trocar muito a nossa equipe por necessidades. Boa noite, Dado. Tandara Reis, do Sistema Sagres. Diante dessa sequência negativa, você se sente, de alguma forma, ameaçado no cargo? Bom, eu estou pressionado no cargo desde quando eu cheguei. É a função do treinador de futebol. É assim que a gente vive. É assim que nós trabalhamos no Brasil. E eu sou um cara que costumo ser muito perfeccionista naquilo que eu faço. E, ainda mais, em uma situação como essa, eu tenho mais críticas a mim mesmo em relação ao trabalho. Mas eu entendo que existem muitas perspectivas de uma condição de melhora. repito, nós teremos aí uma condição de mudança de estratégia em relação ao campeonato. O Vila hoje, na lanterna, não pode nem pensar em, vamos ser aqui, não dá para ser, achar que as pessoas são idiotas e começar a falar aqui que o Vila vai brigar pela parte da frente da tabela. A gente precisa encarar a realidade. É uma coisa que precisa ser feita. Encarar a realidade hoje, no momento do Vila. E trabalhar em cima das nossas deficiências, em cima das nossas limitações com esse grupo de atletas que nós temos hoje. Para que, em julho, a gente consiga ter alguns ajustes em cima de até, quem sabe, mudanças de característica de grupo.